Olá pessoal, tudo bem? Aqui Carlos Ricks e hoje eu tenho uma mensagem muito importante para você. Você pode não gostar muito de política, mas nós não precisamos ser partidários para ser políticos. Esse site, ele é apartidário, mas não é apolítico. Por quê? Porque não existe outra maneira da nossa sociedade progredir e melhorar a não ser através da política. E nós precisamos participar ativamente. Geralmente, nessa eleição aqui, o pessoal presta muita atenção no prefeito. Mas eu digo para vocês, os vereadores são muito importantes, porque são eles que fazem a legislação. E se a gente quer melhorias duradouras, nós precisamos de boa legislação. Então, escolha bem o seu vereador. Vote de maneira participativa. Escolha ativamente o seu candidato. De qualquer maneira, vote em quem você escolher e acompanhe. Tá bom? Vamos fazer a diferença como eleitores. Não vamos ser relapsos. Espaço político não fica vazio. Você não escolhe ninguém, outro escolhe por você.